Duvidava, não entendia Quando alguém me falou Suspirava, que agonia Pra sentir esse amor Tempo mestre de todas Horas e dias Passou sem ver Te amar de verdade Senti saudade Mas só de você Só de você Agora eu já sei Quando falta respiração É a prova que um coração Já não sabe mais Viver sem você Agora eu já sei Que me falta sempre a razão Traduzir melhor na emoção E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí